O análogo, o que você está usando o povo de defesa de Bíblia? A própria Bíblia tem que existir para a igreja que se corrompe. Mas a palavra tem que prevalecer, porque ela passa o que ela quer e ela tem que se mutir. É a palavra que vai te tomar, a liberdade, a maior ilágencia do meio da sua vida, da sua vida, da sua casa, do seu. A palavra que vai te tomar, a palavra que vai te tomar, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, o que você está usando o povo de defesa de Bíblia? Olha, o que você está usando o povo de defesa de Bíblia? melhor dizendo, o pastor, nas exóticas daquela época, como se der pastor, o homem Pedro, o homem cheio do poder de Deus. Porém, a índia faltava algo para ele ser respeitado. O povo teve que ter exercício lá, é muito próximo, para poder ele defender o maior dos lágrimas. E é por isso que veio a ele se atravessar um pouco mais a frente. Mas nós temos tudo calma, irmão! Olha o salão da garpita com o bebê que é bata! Os lábidos não têm como chama de fósforo e está bem! Não fiz garpitos assim, não há muito tempo não! Ei! Jovem! Cuidado! Não mata com o mundo aí fora! De Satanás está querendo levar o que é teu! Ei! De Arcétia! Louva a sul e decolvia! Cuidado por ser o rei, obreira que está tentando contra o homem de Deus! Que está tentando contra as chamadas que Deus salvou na tua vida! Foi Deus chegou o bloco em cima da sua paz! Ele vai ter o controle! Ele cuida! Ele trata! Ele trata a liberdade! Ele faz! Nada na mão dele! Nada na mão dele! Nada na mão dele! Não importa, não importa o que você está atrás. Acontece alguma coisa na igreja. O irmão e a irmã está triste. Chegar fora não encontra ninguém que se aconselha. Não encontra ninguém que faz uma coisa boa. Não encontra ninguém que faz. Não, sim, irmão. Pai. Eu estou trabalhando. Eu estou morrendo. Fique bom, irmão. Alguém fala assim, calma, irmão. Fique paz, irmão. Já a pessoa não viu hoje, mas amanhã ele vai te ver. Fale, não é uma oportunidade? Calma. Não é assim. É difícil encontrar esse conceito. Geralmente, o conceito que você encontra é assim. Ah, é a passante civil, não? Fique. Quede lá, irmão. Quede lá. V transformation, o que eu tinha escrito asi dasапianas de Youtube? Diga lá. Applicante, brincante, brincante. Família me dá razoação improves. Há você morrer. Não conseguia meter a desc onion. Há você, vai se amar abstencer. E o que eu digo, ó, profunda da vida, fica de olho dele, passa pra mim, ela te ajuda, e não vai gastar ele na boca da multista. É, conselhe-se Satanás, a cor de monceado, ai irmão não tem visão, irmão, não tem visão de Deus, já tem que ser, irmão. É verdade, irmãzinha, eu acho que eu não falei isso, meu Deus, que eu, meu Deus, que ele estava traindo de verdade, que o coitado está lá, irmão. Não, nem imagina que está traindo, velho, levanta a bolsa, ele está traindo. É, irmão, a mulher está estranha, vixi, é o pastor, eu vou falar. É o pastor, tá com o pastor. Mas me diz, ó, eu vou dar uma esquema, ela vai ficar lá no quarto da igreja, pede dois. velho, pessoal, não vai gastar com o prejuízo, conselhe-se Satanás, acorde com o diabo. É, quem? Se não está mandando falar, é que é daqui. Cuidado para poder me enviar! Cuidado a que toma copo com o diabo! Cuidado a onde toca! Lá para as copos, a gente tem que a manda na balácia. Olha lá o termógeno, dizia irmão! Fala com autoridade! Cuidado! Porque hoje você toca na vida de um homem que não merece Deus, eu também vou tocar na sua! A Bíblia diz que aquele que tem meia pós! Cuidado! Qual foi a aposta que você fez em semana passada, hein? Cuidado! O que que você fez aí? Quem não põe? Foi lá na casa do monte? Cuidado! Aonde é que você foi? Cuidado! 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 Não é que eu não, meu papai está mostrando! Tirar o pau mesmo! Aonde é nosso que você foi? Eu não ia ter desastecido! Com quem você fez em acordo? Porque quem foi falou num corpo, que roubou a quem! Ele vai! Não sou-se o homem de uma mulher de outra pretina! Ele não rouba! 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 Ele Não vai tocar na concha! Olha pra cima agora que não vão tocar na concha! Não vão! Pelo contrário! Agora a gente pediu o povo! Mas primeiro tem que limpar o lugar! Tem que limpar o lugar! Tem que limpar o lugar! A mentira de impernatura que tem a história de não é! A briga de desumir de segrediador de capôs de Deus, um exerjuízo toda obra, quer ser de boa, quer ser de má? Será rebelado! Vai, meu, só se papai não dá, eita, não vai fazer nada, coitada! Lá vão pro liminar, vai me negar, porque a vida tem que limpar o lugar! É uma coisa diferente de casa! Deus coloca pessoas experientes do lado que precisa! Deus não vai pegar pessoas diferente para colocar do seu lado para afundar você! Para você cair no mercado da comunicação e da miséria! Deus não vai fazer isso não! Mas eu quero, pastor! Eu amo! Faça o preço! Eu amo! Cuidado com o preço! Quem mandou pra ti que Jesus apagou a cruz do Calvário Eu processo, estou atorçando Mas tem gente que faz minha chance de esquecer que Jesus apagou o preço e fala, epá! A gente só vai cuidar com o preço que você vai apagar Eu sei! Está aqui uma coisa diferente quando passou por isso Eu sei que estou apagando Quando eu fiquei em rua, eu falei Eu falei, eu não quero! Eu quero ver o que está acontecendo! Você tem certeza de fazer uma vida de raiva! Sem certeza! Mas, porra, sempre deu-se pra você! Eu falei, eu não quero! Eu quero ver o que está acontecendo! Você tem certeza, irmão? Eu falei, tenho! Meu irmão não tem o que está passando! Elas falaram, tem certeza? Eu falei, tenho! Eu vou ficar com ele! Você vai pagar o preço! Eu falei, eu não faço preço que vou precisar Mas eu vou ficar com ele! Eu vou ficar com ele! Ela olhou para o seu avô, eu estava com dois bós! Mas ela olhou para que você estava com preço no preço! Porque a gente tinha que pagar o preço! Eu fiz errado! Eu não conseguia que eu ia pagar! Mas quando a gente está no mundo exona, a gente não viaja bem! Sabe quem? Sabe quem? Você que disse que paga o preço para atacar aquela pessoa? Pensa que Deus pensa que não é! Cuidado! 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 Eu vou tentar para você uma coisa! Eu carreguei a minha filha bota no seu braço! Pelas três anos com calma da minha minha filha! Depois do mês que ela saiu do hospital, pode ser nas vinte e sete meses carosinho! Eu peguei a minha menina no final de semana! E fui para casa dos parentes! Mas nunca vinha! Essa profeta apareceu a mesma profeta! De lá atrás! E ela veio até mim! Vem na rua! Me fez entrar na minha casa! Ela é deimosa! Ela é irmã do seu barco! E aí eu entrei com meus meninos! Ela olhou! E ela falou assim! Eu me lembro que eu sou filho para você calma! Você pensa que eu levei para você? Eu nem quis saber! Eu pedi que ela entrou aqui! Eu pedi como algumas pessoas que a gente tem feito, que faz! E tem aqui e tá aqui! E eu peguei aquela filhante e fui tentar saciar! E me diverti! Porque eu tinha mais deles falecido! E tinha acusado de gente naquele carrinho! E eu queria ir para todo mundo jogar mais do jeito! Eu peguei a casa dos parentes deles lá! Quando foi cinco horas da tarde! Algo dia seguinte! Começou a me convocar! E ela tinha mandado eu levar para a criança! Não! Você tem uma ideia! Antes de eu chegar na casa dos parentes! Ela olhou comigo! Pela receita da bênção! Mas ela me seguiu até a metade do caminho! E na rua! Ela deixou a minha filha de louco! E ela voltou para repreender o Espírito da morte! Qual ideia da criança! Não é que eu levei? Não levei do mundo! Eu era uma pessoa de imóveis! Eu tava recortada! Porque Deus não tinha levar a minha esposa! E eu entrei mais pedaços da Deus que Deus tinha um novo! Eu não sentia levado, mas era assim, eu senti uma foto comigo, hoje como eu sou uma terra. Como ele levou? Ele levou ele três meses, ele colocou para Jesus, só que ele tinha um problema de cadeira, no coração, e em três meses, Deus só foi e reforceu, e Deus não tinha realizado, só que ele bateu aqui, sem morte. Eu não vi saber o que Deus estava fazendo. E aqui tem gente que está aqui, eu estava pensando que estava fazendo o processo, para querer te ajudar e eu começando a entender. Mas aí os compaixos eram os mais piores, né? Ele não, ele não estava me ensinando. O hospital já pegou da filha, estava lá cinco horas na casa de uma pessoa lá, e eu pensei que a minha filha estava estranha, meu coração começou a me incomodar. E aí para lá, só que ela ficou, eu morri para a filha, porque eu sei que ela estava praticamente falecida, estava roxa, não batia mais o coraçãozinho dela. Chegou lá no posto de saúde, a pedra me atendeu e falou assim, olha, eu tomei cinco minutos. Para correr para a filha, eu vi uma bronca lá. Jesus, o que ele quer fazer, ele cai. E aquela bronca, eu não saí daquele lugar. E eu senti a pé. E aonde eu estava, até o hospital de Medina na cara, ela tinha os olhos e 56 minutos antes de eu. Quando chegou lá na casa, o hospital da minha filha morre no prato, a pedra de rodagem, falando assim, pô, eu tenho mais cinco minutos, corre com ela! E vou me dar uma UTI. Mas sabe o que é o preço? Não sei se obedecer a Deus. Sabe o que é o preço? Não cuidava. Eu valhei o preço porque ele tinha que me dividir a corso com o mundo. Eu não quero que você faça corso com o mundo. Você está entendendo? Eu não quero que você faça corso com aquela cerveja. Eu não quero que você faça corso com aquela calça apertada e febre tudo mal. Eu não quero que ele faz corso com aquela pessoa e eu quero que o fecateira me arrasasse! Eu não queria que você faça corso com o mundo, não! Eu quero que eu faça corso com aquela pessoa. Eu quero que você sea wyуки, mas eu não quero que eu caia para o ser o som de Deus. A minha vida é de cada uno, não. A sua vida não vai ser uma vida naquela casa. Não! Então, ele é uma pessoa que dá o poder. Aleluia, Jesus! Isso é uma coisa para você? Depois de três dias que eu fiz de ter dado o poder e que eu consegui trazer o gole por ela, eu deixei ela de uma forma especial. A minha filha hoje está com seis anos. Hoje, nove anos para lá. E ela é usada por Deus. Ela é usada. E ela é usada na porta que ela fala que não acontece mesmo que uma semana. Hoje, Deus fez, olha a pena que eu passei. Mas lá atrás, você que é mãe, não quer cair no outro lado, não. Você que é pai, sabe, que é a dor de uma peça. Então, olha, eu pergunto, sabe, eu acho que não tem cuidado. E Deus diz que é não, é isso não. Não passa a coisa que eu não deixo fora. Não passa a coisa. Cuidado! Estou falando mal do seu pastor, que está liderando a igreja. O que que eu estava fazendo lá no meio? O que que eu estava fazendo lá no meio? O que que eu estava fazendo lá no meio? O que que eu estava fazendo lá no meio? Estou fazendo lá, não sei, não gosta do amor? Eu estou fazendo lá no meio? Ah, pastor, eu estou me ouvindo. A bíblia diz, não, não, não é트 não é tu quê? O que que eu gosto? E ele quer de lá. Ai! Eu vou pensar e eu mando pra isso. Porque pra irmãos, pensando em estar com Deus, você tem que estar com a produção comigo. Eu não vou pedir pra você ter uma vida, irmãos, perfeita. Eu não vou falar pra você pensando em estar com Deus.